O Vida e Saúde já está de volta, daqui a pouquinho a gente vai conferir aqui uma reportagem importantíssima sobre o leite e o risco do consumo desse alimento, mas antes eu quero oferecer para você um presente super especial, olha só, essa é a revista Fique Leve, você pode ganhar essa revista se você entrar em contato com a gente, é só acessar o nosso blog, novotempo.com.br, Vida e Saúde, logo na primeira página tem um ícone com a revista, você clica no ícone, você escreve lá os seus dados, seu nome, CPF, vai precisar do CPF, o seu endereço onde você gostaria de receber essa revista, é bem rapidinho e aí você não vai ter surpresa no final, ninguém vai te cobrar nada, nem a taxa de envio, é totalmente gratuita. Chegando na sua casa você vai se deliciar com assuntos referentes à saúde física, sobre a saúde mental, sobre a saúde espiritual e você vai entender por que a gente se preocupa tanto com o cuidado da saúde, por que é tão importante, pensando, tem em vista que a TV Novo Tempo é uma TV que se preocupa com a nossa conexão com o Criador e a saúde tem um papel fundamental no restabelecimento dessa conexão, por que? Se a gente se alimenta bem, se a gente cuida bem do nosso corpo, que segundo a Bíblia é o templo do Espírito Santo, nós vamos compreender mais claramente a palavra de Deus. E aí, olha só, no final, no final dessa revista nós temos aqui um questionário, um pequeno quiz para você responder, destacar e enviar de volta para a gente. Quando você envia de volta para a gente, existe uma equipe toda preparada para corrigir esses textos, então não é simplesmente você vai mandar lá para a gente, vai ficar isso aqui engavetado. Não, você acertando 70% desse conteúdo, você recebe mais presente, quer ver? Olha só que legal, você recebe um... você escolhe, né? Ou um CD de duetos, ou um CD de grupos, trios e quartetos, ou ainda um CD de solos. Músicas lindas, inspiradoras, que vão te ajudar a restabelecer ainda mais a conexão com Deus e a fortalecer a sua fé. Escreve para a gente, manda logo os seus dados aí pelo site e aí você vai receber esse presente inteiramente gratuito aí na sua casa, no seu escritório, no seu consultório, aonde for melhor. Combinado? E agora sim, eu quero convidar você para acompanhar junto comigo uma entrevista importantíssima falando sobre o consumo do leite. Por quê? A gente tem que evitar a todo custo o consumo desse alimento que faz parte ainda da alimentação de muitas pessoas. Vamos ver? Olha, o leite, o leite de vaca, o leite dos animais de vaca, de bezerro, de bezerro, de cabra ou de búfala. Sempre quando a gente fala em leite, nós estamos falando num excremento mamário, é algo que sai de um animal, né? E para a gente lembrar que o leite pode ser comparado a um sangue branco, como eu digo sempre, né? Isso choca um pouquinho as pessoas, porque a gente come, a gente vive uma vida muitas vezes de qualquer jeito, né? A gente podia escolher viver uma vida com nobreza ou a gente podia escolher levar uma vida de qualquer jeito, mas levar de qualquer jeito significa ignorar, ignorar que nós temos saber, que nós temos inteligência para pensar em tudo aquilo que a gente decide ou não colocar na nossa boca. Então, Deus na sua suprema inteligência, ele, como tudo, né? Ele sabe que, sabia que o ser humano, ele poderia usar do leite, dos animais como uma fonte, uma fonte de gordura, como a manteiga. A manteiga é a parte onde, se você pegar um litro de leite, você bate, separava-se a manteiga e isso era importante nos primórdios para o ser humano, porque não existiam fontes de gordura. Depois, essa outra parte era jogada, era jogada aos porcos, não tinha importância. E é nessa parte que era jogada que o ser humano depois desidratou e virou o leite em pó, que é a caseína. A caseína é o grande problema do nosso leite hoje tão consumido. Quando eu falo leite, muitos de vocês podem falar assim, ah, não, mas eu estou fora porque eu não tomo leite, né? Mas vocês comem os derivados. E quando a gente fala em derivado, um quilo de queijo branco são necessários 10 litros de leite, um quilo de mussarela 25 litros e assim por diante. Quer dizer, quanto mais você concentra essa proteína caseína, mais maléfica ela vai ficando para o ser humano, porque o leite na sua composição, no seu excremento, enquanto o excremento mamário, bovino, ele contém a proteína caseína, ele contém o açúcar lactose, ele contém a gordura, mas ele contém também muitos bichos. O grande problema do leite, existem vários problemas, vários itens que o leite entraria como um alimento inflamatório para o ser humano. O leite é bonito, é branquinho, mas ele é inflamatório. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando fogo, um fogo dentro do estômago, um fogo no intestino, um fogo no fígado e esse fogo é que vem ocasionando as nossas doenças. Então, todas as doenças crônicas, elas derivam de um fogo, de uma inflamação crônica que vem acontecendo sempre nessa porção do intestino, que a longo prazo vão se transformando em pressão alta, em diabetes, em câncer e começa, tudo começa com as alergias. Então, todos nós sabemos, mas a gente não quer perceber, a gente não quer entender, porque hoje com a internet, com todas as vídeo conferências que a gente pode fazer, as revistas, nós temos acesso. Então, pode comer leite derivado? A gente até poderia, mas não nessa abundância que nós temos feito. Então, a gente está exagerando, a gente está desde o café da manhã até o jantar, nós lagamos as carnes, lagamos muitos dos alimentos, para comer o quê? Virar lacto vegetariano. E o lacto vegetariano é que está matando os vegetarianos. Mas matando, Kátia? Sim, porque é uma delícia fazer todas as receitas com leite, só que ele acaba sendo inflamatório. E essa proteína caseína, enquanto proteína, enquanto um leite que até a jornalista se chocou com, ah, mas parece um sangue branco, é, por lei é permitido você colocar 15 gramas de leucócito, estar presente. O que é leucócito, gente? É pus. Então, pela classificação, até pelos selos de inspeção federal, como se classificam os leites? Nós temos o leite tipo A, que significa até 40 mil colônias de bicho, é permitido ter até 40 mil colônias de bicho, e 40 mil colônias de bicho é muito bicho. Leite tipo B é de 40 mil a 150 mil colônias de bicho. Leite tipo C é mais do que 150 mil colônias de bicho. Então, você pensa, o que a gente pode pensar? Que o nosso queijinho branco, os nossos requeijões são feitos com qual leite? É, com um leite C para baixo. E a concentração de vermes de bicho é demais. Por quê? Porque no intestino da vaca, ele já faz parte da flora intestinal da vaca ter os bichos para tuberculose, para riquetia, para listéria. Listéria, e pesquisem vocês, não acreditem em mim não, vão pesquisar online. Listéria é uma bactéria que tem o maior índice de morte, mais do que a toxina botulínica. E a gente não se percebe, ela vive em geladeira e ela faz parte do intestino da vaca. Então, quando a gente está se alimentando de um leite, de um queijinho branco, de um requeijão, vocês estão colocando para dentro. Por isso que muitos falam assim, ah, todo médico diz que é virose. Sim, é virose, não deixa de ser, porque quando vocês comem isso no final de semana, ou durante a semana, vocês vão ter a defesa do corpo fazendo o quê? Diarreia, vômito. O corpo, na sua sabedoria, ele tenta expelir aquilo que está sendo colocada todo dia em doses homeopáticas, um veneninho por vez. Então, assim, a gente podia enumerar várias, mas vamos começar por aí. Leite é um alimento que a gente pode até utilizar sim, tá? Cozido numa massa, num bolo, mas todo dia, na forma cru, cortando o seu queijinho branco e comendo, isso não, não é bom para o corpo. O leite materno, ele é necessário sim. De verdade, nós mães deveríamos amamentar a nossa cria exclusivamente, somente de leite, até o sexto mês, mas de verdade, alimentar uma criança até dois anos de idade. Eu tenho duas filhas, eu tenho uma de 18 e 16, eu alimentei uma um ano e um sete, a outra um ano e oito meses, exclusivamente até o sexto mês. Depois, é mamar de noite, dar aquela chupetada, mas você mantém esse vínculo. Após o sexto mês de amamentação exclusiva, somente leite materno, é para você começar a introduzir alimentos, né? E o alimento vivo, verduras, legumes, sopinhas, mas nós perdemos, né? Nós achamos que perdemos tempo fazendo esse tipo de alimento. Por isso que o leite, com seu marketing, com sua mídia rica, ele acabou sendo o quê? Ah, um alimento fácil, né? Enfia ali, boquinha da criança. É fácil, mas inflama. Então, só para lembrar os que não sabem, o leite na sua íntegra, principalmente a caseína, ele é o primeiro causador de rinite, asma, bronquite, dermatite, né? Ele é o segundo causador de câncer de mama, ele é o primeiro causador de leucemia, diabetes, infoma, e ele causa osteoporose. Então, se a gente pensar em tudo isso, a gente fala, ah, mas a mídia não diz ao contrário? Né? Diz. Mas a verdade e a a realidade, ela é diferente. Então, nós temos muita ciência hoje explicativa, evidenciando que o único animal que toma leite e que tem osteoporose na sociedade viva é o ser humano. Os outros animais não têm. Em relação aos vermes que ficam presentes ainda no leite, e pesquisem isso também, mas a pasteurização, como a ultrapasteurização, elas não são métodos eficientes para matar todos os bichos presentes no leite, né? No intestino da vaca. A contar também que é importante o manuseio, quem mexe. Leite é um meio de cultura, gente. Ele extremamente, ele apodrece muito rápido. Então, se a gente pensar que o sangue, se a gente for fazer uma transfusão de sangue, você tem toda uma neurose, né? Você vai lá correta, né? Uma disciplina correta. Você tem que doar o seu sangue, manter em congelação, fazer todo um processo de muita higiene. Agora, o leite que devia também seguir os mesmos padrões de higiene, tecnologia e ciência do que um sangue, uma transfusão de sangue, não. Ele é feito de qualquer jeito. Então, se vocês visitassem os laticínios, vocês vão ficar horrorizados com o manuseio, né? Depende da mão de quem manuseia, depende do úmero, né? Da vaca em si. Então, são muitos fatores que contribuem para que aquele produto não seja extremamente limpo. Em termos de não ter contaminação zero, existe a esterilização. Isso acontece no Japão, né? Você pega o leite, coloca dentro de garrafas de vidros e colocam eles em autoclaves, como se fossem autoclaves, como aparelhos de esterilizar material cirúrgico. Mas aí sai de lá uma coisa, um mutante também. Ele não é mais um leite. Ele é uma coisa escura, grossa, tem um sabor bom, porque tudo que tem... O leite de todos os mamíferos contém um adocicado, que é a lactose, contém um gosto bom. Mas não tem benefício nenhum. A partir do momento que você pega um leite... Tudo bem que o leite fresco tem bicho, mas ele tem ainda as proteínas, ele tem a vida ali. Depois que você pega essa vida e coloca ele, esteriliza ele, ele morre. Então, para que serve? Afinal, nós estaríamos tomando um leite em forma de saco plástico. Para vocês que não conseguem entender muito, chama-se um produto glicado. O produto glicado é a união de uma proteína animal, de um açúcar e de um calor. Então, onde a gente tem isso? A gente tem isso no leite, que é a proteína caseína, o açúcar lactose e a pasteurização como forma de calor. Quando você junta tudo isso, você forma um produto glicado, que seria em semelhança a um saco plástico. Então, o leite em caixinhas seria um saco plástico líquido. O leite nas pastinhas, naqueles cream cheese de passar no pão, seria um saco plástico mais sólido. Saco plástico é anti-vida. Nenhuma célula consegue viver na presença de saco plástico. Música 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 Música